Nossa gente se manda, tem dois amores na vida Salve Senhora Santana, salve Congonhas querida Mano alto da cidade, o velhinho da sua igreja Fica pela minha vontade, que o certo amigo seja Música O município de Congonhas do Norte foi remancipado 1º de março de 1963 Antes pertencemos a Conceição do Mato Dentro Nesse ano comemoramos 57 anos de emancipação política e administrativa O município de Congonhas do Norte se divide em três municípios São Santana do Riacho, Santana de Pirapã e Conceição do Mato Dentro Nós temos um distrito, Santa Cruz de Alves e mais dez comunidades rurais Ao início do município interior de 1724, Porto Pelo, viajando Que usava a cidade como ponto de apoio e abastecimento Que viajou Tijuca, que hoje é Diamantina Os maiores rios de nossa cidade são Rio de Pedras, Rio Barbado, Rio Congonhas e Rio Sobeiro As maiores elevações são Serra Manoel Rodrigues e Serra do Lucas A nossa padroeira Senhora Santana e a Igreja Marquinhos Que tombada pelo IED Em nossa cidade temos 52 cachoeiras 12 cruz, 6 sítios geológicos 4 sítios históricos 3 de destrato real São 3 de destrato real Nas nações do Império Colonial São divididas de duas partes bacáficas E estão na receita natural da biosfera O atual perfeito de nossa cidade Ele é o Mar Moraes Franco O primeiro perfeito foi o Sr. Luiz Pereira de Marques A Câmara Municipal é confórcio Porque nós ganhamos a Deus E nós tivemos um imendente O Reco tem um nosso parceiro Seu nome é a Lida de José do Mundo de Guilherme A Câmara Municipal é confórcio Vem outra leia A Bíblia Saúde,O Senhor São Pai Salve,Combra C impossível Amém salve,Combra Amém. Amém. Amém.